Meu Deus, tchau 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 Minha filha, todo mundo está achando que você é gordo Meu faixinha foi mais ou menos Ô gente, faz a fila certinho Opa, quase, não Não é quase? Não, aí não é não Quem que é esse? Vou perder feio Perdeu, Magalhães? Que é isso? Passou Depois da Sandra Olha, passou Quem que está me dando barriga aí? Eu vou ganhar aí Passou muito Olha a Sandra, o coração Um pouco Não, mas não chegou Não, teve um que quase chegou Uma fita grossinha Passou muito Tá igual a da Sandra Passou Também Não, essa é a que mais se aproximou Não, mas a que mais se aproximou A mais que ficou certinho Não Não, a outra ficou melhor É, tem uma que ficou melhor Essa daí Essa daí mesmo Não Não, faltou muito Não Ninguém acertou Foi outra Não Olha essa daqui Faltou um tempinho Assim ó Você pegou? Não Vai lá pegar do seu pai Não, faltou muito Não foi essa Ninguém acertou Foi outra Mas a mais próxima Que chegou Uma dela lá O meu já foi Não deu de ninguém ainda Não deu de ninguém ainda Não deu de ninguém Não deu de ninguém Não deu de ninguém Não deu de ninguém Vai passar mais Vamos repartir o prêmio Vamos repartir o prêmio Vamos repartir o prêmio Repartir o prêmio aí Quem que é? Meu pai Acertou ele não, pai? Acertou ele não, pai? Acertou ele não, pai? Acertou ele não, pai Acertou? Sobrou isso Aquela não sobrou não Vai conseguir ganhar Estica um pouco a barriga lá Pode colher o brinde ali Estica a barriga lá um pouco Deu certinho É não, pai Você é medílgra Você é medílgra Olha, rapaz Pode subir ali Escolher o seu brinde Não dá para descer Foi medido Eu olhei bem Certo Mestre da Josi aí Mestre da Josi aí Mestre da Josi aí Tem que dividir o prêmio aí Desculpa Eu calculei pela minha barreira, entendeu? Pode subir Eu calculei pela minha Estuquei um pouquinho, não Não, você está mais barrigo Está mais barrigo, estou longe A Sandra calculou pela dela também, né? Deixa o fogo aqui pra mim Que Deus me lembra A Sandra indicou a repeatedly Que dê gramonomia Qualquer coisa aqui pode escolher Olha aqui Olha, olha Uma mulher perdeu por mim Uma mulher perdeu por mim Caiu na medida A mulher perdeu por mim eyebrow Fira assim Fica a espera Olha, olha Está mais frio Pode escolher aqui Qualquer coisa Olha,точきます Pega o seu presente Não vamos tirar mais copas Eu sei o que tem aí dentro. Eu vou pegar isso aqui. Ah, beleza. Né, você como é nosso irmão e como é nosso pai, você tem direito a dois. Pode pegar dois. Pode pegar dois você. Mas rapaz, então... Vem para o outro. Pega esse maior aqui.